Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Ninguém me ouve, era amor Pode mandar mensagem, morrer de liga Pode subir num poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você E vou fazer o quê? Diz aí! Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Ninguém me ouve, era amor Pode mandar mensagem, morrer de liga Pode subir num poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você E vou fazer o quê? E vou fazer o quê? Diz aí! Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Foi só falsidade Você nunca me amou de verdade O Brasil já sabe Foi só falsidade Eu nunca me amou de verdade